Essa garotinha é gostosa demais E tá rebolando na frente do pai Tá me dando mole, vou mostrar como é que faz Vai sentir a pegada que satisfaz Joga a jota, vai Joga a jota, vai Joga a jota, vai Que eu vou te machucar Joga a jota, vai Joga a jota, vai Joga a jota, vai Que eu vou te machucar Só botar nessa voz Joga a jota, vai Joga a jota, vai Joga a jota, vai Que eu vou te machucar Só botar nessa gás Essa garotinha é gostosa demais E tá rebolando na frente do pai Tá me dando mole, vou mostrar como é que faz Vai sentir a pegada que satisfaz Joga a jota, vai Joga a jota, vai Joga a jota, vai Que eu vou te machucar Só botar nessa gás Só botar nessa gás Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto